O que eu gosto em você, eu gosto do seu jeito Eu amo esse sorriso, adoro teu abraço Descanso no seu quarto, me perco no seu beijo Vejo eu gosto do seu gosto, do jeito que me faz sentir Eu fico mais um pouco, quando me perdi mais um tempo E me espalha em sua cama, e me saco do seu cheiro Eu uso sua roupa, tua camisa é meu vestido É o meu melhor amigo, um dia a gente vai casar Quem sabe num domingo, eu agaria tudo Toda uma jogada, escrevo esse plano Talvez esteja errada Quem é que sabe o futuro, um dia eu te sequestro Te faço implorar por mim, esse é meu jeito de dizer Te amo, vem pra minha casa Te espero no jantar